Olá, bom dia e hoje eu quero poder deixar uma palavra aqui pra você nesse devocional pra que você passe o dia todo meditando, sabe, pensando nisso. Você se sente livre? Assim, pensa de todo o coração, porque é a tua vida, tá? É a tua alma, é você, você se sente livre, sabe, os teus pensamentos, você leva sempre eles cativos a Jesus ou você se sente cativa do medo, de pensamentos de morte ou, enfim. Você se sente aprisionada de alguma maneira por alguém, por palavras ou por feridas dentro do teu coração? Se você hoje poder parar e analisar isso no teu coração, eu queria deixar uma breve palavra pra você que diz aqui, no livro, desculpa, na Carta aos Gálatas, que diz assim, no capítulo 5, no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Então, se você já se rendeu a Jesus, se você entende que essa palavra é exatamente pra você e você mesmo já vivendo uma vida com, andando com Jesus, mas você se sente muito aprisionada ainda em várias áreas de sua vida, é porque você ainda não entendeu que você, sabe, aquela porta daquela gaiola em que você se sentia aprisionada já foi aberta, ela já está aberta, você já pode sair de dentro dela, mas é de várias áreas na tua vida, às vezes você tem uma mente que está aprisionada no teu corpo, medos e frustrações de algo que já aconteceu, que já passou, alguma coisa no teu casamento, alguma coisa na tua casa, algum abuso. E eu quero te dizer hoje, aquela obra linda que Jesus fez na cruz por nós, foi exatamente para nos libertar. Você já é livre. A palavra de Deus, ela lava a nossa mente, ela lava o nosso coração. Se você entende que você é livre, que você já foi liberto, você precisa viver isso. Você precisa colocar, sabe, na tua boca, nos teus lábios, eu sou livre. Jesus, mas eu não me sinto livre. Jesus, me ajuda, sabe, você precisa fazer essa oração hoje. Senhor, eu entendo, eu compreendo o que tu fizesse na cruz por mim. Tu me libertou de toda doença, de toda morte espiritual. Tu me libertasse de tudo, mas faz eu entender na minha mente isso, faz eu entender no meu coração, na minha vida, nas minhas ações. Não deixa que ninguém mais me escravize, sabe, com palavras de derrota, de maldição. Me ajuda a saber sair dessas situações, me ajuda a saber tomar posse dessa herança, porque eu sou filha do rei. Eu preciso entender isso e viver isso hoje e viver isso. Eu ainda estou aqui nesse plano, mas eu sei que eu posso viver sim uma vida em abundância. Então, me ajuda hoje, Senhor. Faz essa oração e entenda, você é filha. O que Jesus fez por mim e por você, sabe, não tem como anular isso. Viva sabendo que você é livre, que você é coerdeira com Cristo. Toda herança, sabe, que foi almejada por Deus, para que nós pudéssemos ter essa liberdade. de viver, sabe, livres de toda condenação, de toda mentira, de todo engano, de todo abuso mental e até físico mesmo. Você já foi liberto, sabe? Perdoe, perdoe quem precisa perdoar, perdoe a você mesma. Nós, por mais que estejamos nesse corpo, por mais que nós pequemos todos os dias, entenda uma coisa, quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você se entrega para Ele, o próprio Jesus já te justificou, você já é considerado uma pessoa justa, que foi justificada pelo próprio Deus, o próprio Deus soberano. Então, viva a tua vida entendendo que você é livre, permaneça firme e não deixe que ninguém te escravize. Amém? Então, receba essa palavra hoje. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!